Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Milhares de trabalhadores se reuniram dia 6 de agosto em frente a entidades patronais em várias capitais brasileiras para protestar contra o projeto de lei 4330 do deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que amplia a terceirização e precariza os direitos dos trabalhadores. As manifestações foram convocadas por todas as centrais sindicais. Em São Paulo, o protesto ocorreu na Avenida Paulista, em frente à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, às 10 horas da manhã e reuniu cerca de 3 mil lideranças sindicais de diversas categorias. A escolha da Fiesp é exatamente no sentido de se contrapor, já que a Fiesp, a CNI, eles buscaram reeditar um pacote de medidas regressivas que tem por objetivo penalizar a classe trabalhadora. O importante para o trabalhador saber o que significa o 4330. Resumindo, o trabalhador que está me ouvindo, você pode ser demitido da empresa que você trabalha, ser contratado por uma empresa terceirizada, outra que não seja a empresa que você trabalha, ganhando uma metade do que você ganha, trabalhando mais e com menos direitos. Isso, o movimento sindical, de um modo geral, é literalmente contra, prejudica por demais os trabalhadores. Esse projeto vem oficializar e consolidar isso, vem tornar legal um crime. Esse ato é um ato que marca o início da mobilização do dia 30. Dia 30 é a ideia de fazer uma grande paralisação nacional, e esse ato de hoje é o início dessa mobilização para o dia 30, para uma pauta muito mais ampla. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro.